Esse é o Acápsulo, e nós vamos falar sobre a inelegibilidade do Bolsonaro, que a essa altura já é praticamente certa. Vamos entender o que vai acontecer aqui na retomada do julgamento hoje. Imagina-se que hoje ainda, sexta-feira, tenha o resultado final. Se não, isso vai para terça-feira que vem, mas deve sair por agora mesmo o resultado. E Bolsonaro deve se tornar inelegível. Infelizmente, o Brasil, seguindo o caminho da Nicarágua, lá do Ortega, seguindo o caminho da Venezuela, e os nossos jornalistas não percebem isso. Para eles, está tudo normal. O Brasil está tornando inelegível, sem nenhum motivo, o principal candidato capaz de tirar Lula na próxima eleição. E está todo mundo achando lindo. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Vaquinha para o Peter arrumar o site. Chupa Lula, meti 9k na minha live, kkkk e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu falei para vocês, até algum tempo atrás eu tinha lá minhas dúvidas se realmente iam tornar o Bolsonaro inelegível nessa eleição, ou nesse julgamento, porque a verdade é que o Lula não quer muito isso não. Para o Lula não é uma coisa muito boa. Mas parece que a elite aristocrática brasileira está querendo fazer alguma coisa bem mais completa nesse negócio e quer tornar logo o Bolsonaro inelegível. Eles poderiam deixar para fazer isso mais adiante. Então vamos analisar também por esse aspecto. Por que fizeram questão de tornar o Bolsonaro inelegível já? E bem, como é que está a situação do julgamento depois daquele voto do Benedito Gonçalves, o ministro, missão dada, missão cumprida, que evidentemente tentou colar no Bolsonaro um monte de acusações de ameaça à democracia, de tentativa de golpe, que é exatamente o que fazem esses países ditatoriais como a Venezuela, como a Nicarágua. Você acha que a Nicarágua prendeu os opositores para não disputarem com Ortega sem nenhum motivo? Não, eles deram motivos, que estavam atacando a democracia, estavam planejando golpe e coisa e tal. Exatamente o que estão fazendo com o Bolsonaro, que não tem evidência nenhuma de que haveria o golpe. Principalmente não tem materialidade, não tem nada que prove. Mas o Benedito Gonçalves, meu amigo, missão dada é missão cumprida. Você sabe como é que é. Ele deu o jeito lá de escrever o voto dele colocando isso daí. E acompanharam outros dois ministros, o Floriano Marques e o André Tavares, seguiram o Benedito Gonçalves, o Raul Araújo, que foi um dos ministros indicado por Bolsonaro, divergiu. E o voto dele é um voto que dá uma significância muito grande, porque ele apontou os argumentos que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, ele disse que deveria ser retirada a minuta de golpe encontrada na casa do Anderson Torres. Porque não tem nada aqui. Não tem nenhuma... Aqui, ó. Articulo inexistir qualquer conexão com a demanda. Inexiste qualquer elemento informativo capaz de sustentar, para além de ilações. Ou seja, não tem nada ali que diga que realmente Bolsonaro estava por trás disso. Quem, como? Qual a prova que Bolsonaro estava por trás desse negócio? Aqui, ó. A existência de relação entre a reunião e a minuta do decreto, apócrifa, sem origem, sem data determinadas, e de autoria desconhecida, impede qualquer juízo seguro de vinculação daquele achado completo presidencial de 2022 e com os investigados. A minuta supostamente previa a investigação de casos de abuso de poder e coisa e tal, mas, olha só. Ninguém sabe o que era aquilo ali. O Anderson Torres falou que era lixo, que alguém mandou pra ele e ia jogar no lixo aquilo ali. E, no final das contas, não tem lógica nenhuma associar isso a Bolsonaro. Eles não têm nenhum elemento de prova ligando isso lá. É aquele negócio. O que ele falou aqui não tem nada além da mais pura verdade, né? Também ele lembrou um princípio importante da justiça eleitoral, que é o princípio da intervenção mínima. Que, embora elogiável à conduta altiva da justiça eleitoral, em resposta a conteúdos similares àquele apreciado, ou seja, o que ele está dizendo é, embora aquela minuta não tenha nada a ver, tinha muita gente pedindo golpe. Isso eu concordo, tinha muita gente pedindo golpe, né? Distinta deve ser a postura no exercício da função jurisdicional eleitoral, reservada à correção judicial de condutas tidas por indevidas, a homologação de registro de candidatura e coisa e tal. Ou seja, o que ele está falando aqui é todo o posicionamento da justiça eleitoral no Brasil até a era Bolsonaro. Até aqui, enquanto estava a esquerda no poder no Brasil, a justiça interferia o mínimo, né? Vide o caso da Dilma e do Temer, que a campanha usou os correios para distribuir material de propaganda, fez um monte de coisa de abuso de poder econômico e político, e, no entanto, eles cancelaram o julgamento sem nenhum motivo, por nada e coisa e tal, de forma absolutamente sem sentido ali, né? Por quê? Porque queriam manter a Dilma e o Temer no poder. No final das contas, essa sempre foi a indicação do TSE. Mexer o mínimo possível, só onde não tiver jeito, que a justiça vai lá e intervém. Mas aí isso já mudou. Não mudou agora, não. Isso já mudou com o deputado Franciscini, já foi assim. O cara perdeu o mandato meio que por nada, mas perdeu o mandato. E outras situações também acabaram acontecendo. O Dallagnol é outro também que perdeu o mandato. Por quê? Porque pode ser que no futuro sofresse uma investigação no Ministério Público? Uma coisa que não tem lógica nenhuma. Além disso, ele falou que, embora a desinformação eleitoral tenha que ser repelida, a atuação estatal deve estar balizada no respeito à liberdade de expressão. É o que eu falo aqui também. Eu não vi absolutamente nenhuma evidência de que tenha havido fraude na eleição, nas urnas, na contagem de voto, em nada disso. Mas eu acho que é perfeitamente legítimo as pessoas questionarem esse tipo de coisa. Não tem outra forma de você fazer isso. Então não pode questionar o governo, não pode questionar qualquer órgão do governo. No momento que você não permite mais questionamento, de novo, estamos na Nicarágua, estamos na Venezuela. questionou o governo, pronto, vai para o paredão. Outra coisa que ele falou também é que estavam dizendo que o abuso de poder seria porque a TV Brasil e o EBC teriam sido usadas para transmitir a reunião do presidente com o governador, com os embaixadores. E também ele não viu o problema porque é um ato solene, com embaixadores e o presidente da república, é algo que justifica a transmissão por uma televisão pública. Está ali para isso, para dar publicidade aos atos do presidente. Então não teria sido um desvio de finalidade da TV Brasil nesse momento. E até porque, chega a ser engraçado, eles falam como se alguém assistisse TV Brasil no final das contas. Aquele negócio lá, uma fortuna de dinheiro para publicar, para botar um monte de programa no ar e ninguém assiste aquela porcaria. No máximo, fica tocando em umas televisões de repartição pública. Isso é para dizer que tem televisão ligada na TV Brasil, mas ninguém assiste essa porcaria. Enfim, o voto dele foi o voto sensato. Ele votou contra a ineligibilidade do Bolsonaro. Por isso, ficou 3 a 1. A Globo ressalta aqui que a divergência no julgamento do Bolsonaro reforça a possibilidade de recursos em tenda. Não, é verdade. Quando você tem uma votação colegiada em que a votação é unânime, você não tem o direito de fazer o recurso para o próprio tribunal. Você poderia fazer o recurso só para o tribunal superior. Então, no caso, só para o STF direto. Agora, como o colegiado não foi unânime, como teve voto contrário, cabem, se não me engano o nome, gente, faz muito tempo que eu não advogo mais, tá? Acho que é recursos infringentes, embargos infringentes, que você pode fazer um recurso só para o próprio tribunal. Vai adiantar alguma coisa? Lógico que não, não vai fazer diferença nenhuma. Vai ser o próprio TSE que vai julgar esse embargo infringente, vai acabar com o mesmo resultado se isso acontecer, então isso que não quer dizer nada. E mais do que isso, é lógico, o Bolsonaro, depois de perder no TSE, ele ainda pode recorrer ao STF, evidentemente. E vai adiantar alguma coisa? Dá para saber até o resultado final, é só fazer as contas de quanto é que tem desembargador, quanto é que tem de ministro de cada lado ali, pronto. Então, pronto, não tem o que fazer, né? Enfim, aliás, diga-se de passagem, andou circulando um clipe do André Mendonça em que ele estava citando o voto de um outro ministro, dizendo que era para tornar o Bolsonaro inelegível e coisa e tal, e o pessoal está colocando como se o André Mendonça estivesse votando pela inelegibilidade do Bolsonaro. Olha só, o André Mendonça nem está no TSE, ele nem vota por agora. Pode ser que ele vote no recurso do Bolsonaro lá no STF, mas por enquanto ele não está votando nisso daqui, tá? Pegaram uma frase dele no meio do caminho e tentaram passar como se fosse ele votando contra a inelegibilidade. O Nunes Marques vota sim, o Nunes Marques é um dos que faltam votar, faltam três votar. O Nunes Marques, o Alexandre de Moraes e a Carmen Lúcia, se não me engano. Ou seja, precisaria de ter, precisaria de os três votos serem a favor do Bolsonaro para ele conseguir se manter elegível. O Nunes Marques pode ser que vote a favor de Bolsonaro, sim. O Alexandre de Moraes e a Carmen Lúcia, meu amigo, já viu, já estão em modo o Daniel Ortega já de tirar a oposição para facilitar a vida do Lula, né? Enfim, é isso daí que está acontecendo. Infelizmente, não vai, a essa altura o julgamento não encerrou, mas o resultado já é esperado. Outra coisa que pode acontecer agora é o Nunes Marques pedir vista do processo, né? Ele pode pedir vista e ficar com essa vista por seis meses. Isso vai fazer alguma diferença? Não, não vai, infelizmente. Por quê? Porque daqui a seis meses vai ter que votar de novo, e vai votar de novo o Alexandre de Moraes e a Carmen Lúcia, e a gente já sabe qual é o resultado, e na verdade nada faria diferença entre agora e as eleições de 2026. Mas aí que vem uma coisa que eu tenho falado para vocês, que é por que tornar Bolsonaro inelegível tão cedo, né? Porque, veja, teoricamente ele pode se candidatar a vereador em 2024, mas ainda teria tempo pra caramba pra tornar ele inelegível e coisa e tal. E o importante, né, pro pessoal aqui é 2026. Então ainda teria três anos pra eles tornarem o Bolsonaro inelegível, né? Então, assim, não tem por que eles correrem tanto, a menos que tenha outra coisa envolvida nisso daí. E é o que eu falo pra vocês. Eu acho que esse pessoal tá correndo tanto pra tornar Bolsonaro inelegível, justamente porque essa turma lá do TSE não é lulista, lulista no sentido estrito da palavra. Eles querem o pessoal do PSDB. Então o que eles estão fazendo essa coisa toda aqui, eles querem impedir qualquer oposição real ao Lula, porque eles querem reviver o PSDB como oposição ao Lula. Infelizmente isso nunca vai acontecer. O PSDB nunca mais ganha eleição no Brasil. O que eles estão fazendo, quer eles saibam, quer não saibam, é dar a Lula o que teve o Ortega na Nicarágua, o que teve o Maduro na Venezuela, que é deixar o cara eternamente no poder, porque tá impedindo reais opositores ao Lula, né? O Mário Sabino traz aqui, Bolsonaro já tá neutralizado, o amor venceu o ódio, está tudo bem. A menos que essa turma esteja planejando fazer um impeachment do Lula e botar o Lula na cadeia de novo, agora que ele cumpriu o papel de tirar Bolsonaro do poder, a menos que seja esse o plano deles, eles estão ajudando o Lula. Esse pessoal tá com o Lula mesmo. E tá fazendo igualzinho aqui, olha só, olha como é que começou na Nicarágua. Em 2020, na Nicarágua, passaram uma lei que tornava inelegível quem protestar contra o governo. Protestou contra o governo, seu antidemocrático? Você está inelegível. Agora, como que você faz oposição se você não pode protestar contra o governo? Me explica. Aí o que aconteceu? O óbvio, os concorrentes todos foram presos e o presidente da Nicarágua ganhou a eleição em 2021 concorrendo sozinho. Todos os sete, sete políticos da oposição que tinham alguma coisa diferente de traço nas pesquisas foram presos e aí o cara ganhou a eleição. Ah, olha só, ganhou a eleição. Igual o Lula falando lá, não, tem um monte de eleição, olha só. Pô, assim é fácil, né? Mesma coisa o Maduro aqui falando que vai inabilitar a Maria Corina Machado, que é a grande opositora dele agora pra essa próxima eleição e já vão querer botar ele inelegível também. É o mesmo papel que o TSE tá se prestando aqui no Brasil. O opositor do Lula, o cara que pode tirar o Lula na próxima eleição, já está sendo tornado inelegível de uma vez, né? O papel que o TSE tá fazendo, eu não sei se é esse o papel que eles queriam fazer, se é de propósito isso, ou se estão sendo enganados por essa ideia de que o PSDB pode voltar a fazer concorrência contra o Lula, mas o papel que eles estão fazendo é esse de alinhar o Brasil com a Venezuela e com a Nicarágua mais até do que o Lula. Não é só o Lula comparando o Brasil, querendo botar o Brasil do lado de Venezuela e Nicarágua, é o TSE também, é o STF também, né? Os deputados bolsonaristas preparam um projeto pra inistiar o Bolsonaro da condenação do TSE, né? Eu acho bacana, acho legal, importante, mas não tem nenhuma chance disso dar certo. Mesmo que isso passe no Congresso, passe no Senado e coisa e tal, vai chegar e adivinha, o STF vai considerar inconstitucional, né? Por motivos óbvios, o STF não precisa mais de motivo, não precisa mais de lei, não precisa mais do Congresso, não precisa mais do presidente, o STF nesse momento faz o que quer. É o que eles chamam de a força, o poder de Alexandre de Moraes. É, pois é, vocês deram tanto poder pro cara que agora ele não precisa respeitar mais ninguém. Parabéns. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.